Toma essa! Opa galera, aqui é tudo bem-vindos a mais um vídeo melhor de block art E... Five Nights at Freddy Ai! Que que é isso? Não! Não! Ele apareceu do nada galera Ele apareceu, vou ter que esconder A gente vai ter que ir caçar 4 objetivos aqui E fugir dos A nossa TGGG Dos animatrônicos, e gente Não se esqueça de deixar aquele like, deixar o like, compartilhar o vídeo Para seus amiguinhos, e se você ainda não for inscrito o canal Se inscreva, assore o sininho E os animatrônicos estão andando por aqui galera Ai 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 Olha ali Fecha essa porta Galera, tem que ter muito cuidado Se eles pegaram a gente, já era Aí a gente falece, esse mapa é Assustador Já começou com um susto Será que ele escuta, ele vê Assim, ele vê essa luz, vem pra cá Melhor me esconder aqui, que eu acho que Aqui é de boa Vixe, eu tô ficando pra em cima Porque abre as portas, tudo Tá, aqui tem algumas coisas que eu acho que vai ajudar A gente a fortificar aqui Eu vou comer esse daqui Que me deixa muito forte Esse aqui, mais velocidade E eu queria um que me desse defesa Eu não lembro Esse aqui é o que? Recupera, aumenta a velocidade Aumenta a velocidade Não que seja ruim, né? Reduz dano Eu acho que esse aqui Eu acredito Que seja Yes Esse aqui mesmo Galera Bom, pelo menos a gente tem uma Redoma Em volta da gente Pra gente poder andar por aí E iluminar o local Apesar que não ilumina quase nada E vai ter que descobrir Como a gente pode fugir desse lugar Galera Aqui Não dá pra fugir Eu tô pulando Tô pulando muito alto Aqui dá pra Ah, dá pra passar Pera, acho que aqui dá pra passar Galera, mas eu não sei Se dá pra gente fazer alguma coisa Vamos primeiro explorar esses lugares Festival de dump Não sei se isso aqui é uma boa pra nós Acho que isso aqui não é muito legal Isso aqui deixa a gente pequenininho Esse outro aqui Recupera 30 de fome É bom Bacana E eu acho que seria legal Se eu pegasse esse daqui também Bom, a gente pode pegar tudo Porque querendo ou não Se eles matarem a gente Já era, entendeu? Não tem como fazer mais nada Vamos tentar sair daqui Olha Dá pra eles saírem da casa Que legal Bom, eu achei já quatro Duas estrelas, pra falar a verdade Achei duas estrelas Eu acho que são quatro estrelas Ao total Não tenho certeza Mas Aqui pra gente passar A gente precisa achar Quatro Oi O Fox Apareceu, né? O último vídeo que eu falei Que era a Fox Eles quase tiveram um troço Porque eu falei que era a Fox Porque, sei lá Pra mim eu falo que é a Fox Como se fosse a raposa Entendeu? Oi Beleza Peguei mais um Ai, o Fox O Fox tá vindo O Fox tá vindo Melhor vazar daqui Eu vou comer isso aqui Vamos ver o que que acontece Ok Fiquei hiper gigante Eu não quero ficar gigante Eu preferia Ficar menor Me deixou forte Ficou grande Gigante Mas eu acho que não vai dar Pra gente passar por aí Será que dá? Ah Não vai dar Não dá pra passar Eu quero passar ali Eu vi uma estrela E aqui Ah Que legal, gente Que legal Ele quase passou E me pegou Não Eu tenho que desprecisar deles Ah lá A Chica A Chica me viu Ah, já sei Eu tenho que aproximar ali Mas eu tenho que esperar Dois minutos Pra que esse efeito acabe Que coisa Por que que eu usei esse efeito Não dá pra me passar aqui Não dá É muito Eu tô muito grande Gigante Galera O tempo tá passando E ainda estou gigante Alguma coisa tá acontecendo aqui Eu acho que eles estão ativando alguma coisa Pra ela desligar E ligar a luz Ou não Não sei Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Beleza Agora sim Agora sim Eu vou comer isso aqui Pra pelo menos ficar mais resistente Ah, eu tenho que tomar cuidado Os animatrônicos, galera Estão ficando cada vez Mais espertos Nesses jogos Entendeu? Cada vez mais espertos E aqui O que é esse porão? Ai, ufa Aqui não tem nada Isso aqui Eu li Nooo Que da hora Gente Dá medo Quando a gente sabe Que os bichos vão atrás de você Uma lanterna Será que acende a luz? Com certeza não Seria tão legal Se acesse Tem o que? Uma guitarra Bonnie E É apenas isso Será que dá pra matar Os animatrônicos? Fazer alguma coisa Com essa guitarra? Não sabemos Pelo que não tem como interagir Tornar as coisas Com o baú Ou qualquer coisa que seja No mini world Mas breve Breve Eu acredito Que dê pra fazer isso Tá Vamos ativar isso aqui Pra gente passar Por essa parte Ah Aqui, galera É o local Onde ficam as televisões Tem Algumas Que susto Que susto Eles estão abrindo E fechando a porta Em algum lugar Tem isso aqui Eu não sei se a gente vai precisar Acho que não Mas a gente tem que achar as pistas Pra poder sair daqui Ah Beleza Encontrei mais um Isso aqui Eu não sei pra que serve Eu ativei Querendo ou não Eu achei melhor Ativar Vamos sair daqui, gente E pena E pena que não tem como ligar a luz Eu queria que tivesse Eu queria que tivesse como ligar essa luz Ah Olha aqui, galera Então se a gente pegar Garfield Fox Cupcake Chica A gente faz O que? A chave A gente precisa de chave Então a gente vai ter que encontrar essas peças Eu só encontrei a guitarra O Garfield Fox Não Microfone Deve ser microfone Também não encontrei Tá Os animatrônicos Eles estão andando por aí Eu não sei aonde eles estão Mas eu tenho que tomar cuidado Muito cuidado Ok Eu quero ver se Eu quero vir aqui em cima, galera Eu vou vir aqui em cima Eu acho que eles estão lá embaixo A gente tem que fechar a porta aqui Vai que não aparecem Nossa, tô morrendo Ah, isso aqui, ó Bateria E mais Isso aqui a gente precisava Beleza Estamos indo pro lugar certo Só que eu não sei se eu vou conseguir passar aqui A gente pode se esconder aqui dos animatrônicos Caso eles apareçam aqui Agora Aqui liga a luz Bora, 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 bora Aqui, pelo que eu tô vendo Também não tem nenhum animatrônico Eu quero ver baú Hum Um arco Não é o que eu preciso Não tô achando nada aqui pra gente pegar, galera Então aqui não vai ter nada Nossa, que susto, gente Eu olhei esse negócio girando É um ventilador Pensei que tava girando tudo Aqui Nada Nada Nada, nada, nada Nem um baúzinho Nem nada Então a gente vai ter que encontrar as coisas lá embaixo Aqui eu já explorei Aqui também Aqui eu explorei Não lembro Não lembro de ter explorado esse lugar Oh, tem lugar mais pra cima ainda Bora, 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 bora Aqui não tem nenhum animatrônico Então pelo que eu tô reparando Todos os animatrônicos são lá embaixo A maioria Oh, my God Oh, my God Ok Aqui Eu acho que a gente vai ter que ativar Ou desativar Aquele lugar ali Tá vendo? Isso aqui Já sei A gente desativa Vai ser isso aqui Eu acho que é Não Ah, aqui Será que deu? Também não Se eu passar Será que eu morro? Eu não sei Porque quando Eu encosto no animatrônico Eu morro Ah, já sei Ah, muito bom Muito bom E não tem nada interessante aqui Não tem nada Tá ok Eu encontrei seis estrelas Encontrei esse bolinho E mais esse outro Que fazem parte do que eu preciso Até agora Não encontrei tudo o que eu preciso Olha isso aqui Pera aí Deixa eu ver se abre Fecha Abriu Abriu essa parte Às vezes aqui Ativa alguma coisa Será que tem alguma outra porta? Cinco minutos Pra acabar aqui Eu vou ligar aqui Às vezes dá pra gente Explorar outro lugar Mais pra cá Eu não sei se vai ter Alguma coisa pra cá Se tiver A gente vai ter que ativar Em outro lugar Aqui não tem como Aqui tá muito escuro E também não tem nada Pra gente ativar ali Aqui A gente pula lá pra fora Não Não é lá que eu quero ir Então Querendo ou não A gente vai ter que Entrar lá Ah Celular A gente vai ter que entrar lá Onde os animatólicos estão Que é aqui embaixo Eu já fui Aqui Já fui ali Então agora é só lá embaixo My god My god My god A fox tá ali Ô fox Ô fox Ô fox Ah Ele tem que sair dali Moço Moço Tá subindo Tá Eu acho que eu despistei Ele vazou pra algum lugar Cai 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 Gente O outro fox Tá vindo Nossa Nossa Que medo Galera Que medo Tô com muito medo Aqui eu já explorei Tá A gente pega isso aqui Olha aqui É um dos lugares mais difíceis de passar O que que é aqui? Ah Encontrei mais um Uh Nossa Eu acho que esse daqui tá me dando mais medo Do que aquele outro Muito mais Porque a gente não sabe onde os animatrônicos estão A gente tem que andar pela casa Nada pra cá Aqui É a saída Pô Eu acho que aqui a gente já explorou Só que É a gente já explorou aqui Aqui é o começo Só que não tinha nada interessante Tá Bora voltar A gente vai ter que andar por aqui E eu acho que os animatrônicos vão estar por aqui Galera Peguei Nossa Eu peguei nove estrelas Cadê? Uai Onde é que eles estão? Gente Onde eles estão andando Galera Deve ter algum outro lugar Que dá pra andar Corre Corre Nossa Corre Ai socorro Eu acho que eu encontrei onde eles estão Que medo de alguma coisa acontecer Ele vazou Ele vazou Certeza Não ele tá ali É o Bonnie galera É o Bonnie O que acontece se eu comer isso aqui e bater nele Não quero bater nele Ele abriu a porta Ele abriu a porta Socorro Não fica quietinho Nossa Você tá ali Ele saiu? Ele saiu Galera Acende a luz quando ele aparece Gente Que medo Que medo Tô ficando com medo Tô apreensiva O legal que quando ele passa nos lugares Eu vejo Ah mas Tá de brincadeira comigo né Você vai ficar aí Se ele aparecer aqui Eu vou pular pela janela Ou subir as escadas Eu acho que ele não sobe não Ó Ele fechou a porta Ah ele tá ali ainda O que faz hein? 19 segundos Eu não vou conseguir ganhar Nossa gente É muito difícil Toma essa Mais essa Toma seu Animatronic 4 segundos pra vazar 4 segundos Zero Ai Eu não Vitória Ué Era só Aguentar Eu não acredito nisso Gente Galera O nome do mapa Jotajok né 10, 56, 60 37 o que? 53 Se vocês quiserem jogar O mapa Galera Esse mapa Foi mais terrível Porque assim É tudo escuro Eu vou ter que colocar luz Pra vocês enxergarem E também Os animatrônicos Ficam andando pra lá e pra cá A gente tem que Ficar Andando Escondendo É tipo a Granny Só que é pior Porque tem mais na casa Então eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça Aquele like Então não dá De compartilhar o vídeo Com seus amiguinhos Se vocês ainda não foram Se inscrevam E é só um vídeo Se inscrevam na próxima Um grande abraço E fui!